Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Móveis Vale Eu sou o Pedro Cesar Vale E hoje eu estou aqui na marcenaria fazendo um armarinho Que vai um cooktop de duas bocas Em cima dele E esse armário também vai ter um sistema diferente Um sistema que eu usava uns 25 anos atrás Para fazer armário em cozinha É um sistema de abertura diferente de porta Não vai ter puxador E também ele vai ter uma prancheta lateral Para armar só quando a pessoa estiver usando Porque ele é um armário que vai ter esse cooktop em cima E ele vai ter rodinha Para a pessoa mover para onde ela quiser No caso a pessoa é meu irmão Então eu vou mostrar para vocês Então aqui estou fazendo esse armarinho E ele não vai ter puxador Então eu fiz essa caixinha Vamos dizer assim Como ele vai ter duas portas Fiz no próprio MDF Então vai ser um tipo de sistema de puxador cava Até tem um perfil de alumínio Que tem para vender Que fica no lugar desta madeira que eu fiz aqui Mas assim fica bem mais barato Então Fiz a madeira aqui Como ele é escuro Eu já fiz para chapear depois de montado Será que eu vou ter que fazer a colagem da fita aqui Com a cola de contato Por dentro As famigeradas cantoneirinhas Duas de cada lado Para ela não virar E eu colei com a cola instantânea também Agora eu vou fitar ele aqui Tanto aqui na frente dele Quanto aqui na parte de trás Porque ele é um móvel que vai ter rodinhas Porque vai um fogãozinho de duas bocas Aqui O tampo dele está aqui Já Certinho Estou colando a fita nele também aqui Também a mão Vai ver que uma coisa é simplesinha Mas dá trabalho, né? E vai ter uma Uma outra prateleira Aqui do lado dele Aqui do lado vai ter uma outra prateleira Que vai armar só Para auxiliar na hora que estiver usando Eu acho que é melhor Eu não sei se eu vou colocar no lado direito Ou no lado esquerdo Tenho que perguntar para o meu irmão ainda Que é ele que é o dono Então Aí eu vou ver Então o móvel já está aqui Todo fitado agora As peças deles também estão As portinhas O tampo A pranchetinha Que eu vou fazer com esta armação Inicialmente eu ia fazer diferente Mas acho que não ia ficar muito bom Muito prático Então eu vou fazer com esta aqui Pena que não tem preta, né? Se tivesse essa ferragem preta Eu também poderia dar um Passar um spray preto aqui Para dar uma disfarçada Mas não sei se Não ia comprometer ela Estou na dúvida ainda Do que eu vou fazer com relação a isso Mas ela vai ser colocada ali Como este móvelzinho ele tem Ele vai ser com rodinha Porque ele vai ser móvel, né? É um móvel móvel mesmo Ele vai ter que ter um fundo aqui E esse fundo também Eu fiz de 18 Porque é a chapa que eu tinha Por sinal é a chapa que tinha que ser mesmo Só que está fora de linha Deu uma sorte de encontrar Dessa aqui mesmo Então Agora eu vou colocar Esse fundo aqui Vou colocar ele com Um cantoneirinha por dentro Aqui mesmo Daquele tipo ali, né? Para fixar aqui E para dar uma estrutura melhor no móvel, né? Porque aqui o móvel fica bem firminho Ainda mais que o fundo é de 18 Então o armarinho ficou pronto aqui Quero mostrar uma coisinha para vocês Então o puxador Que não é puxador É abertura sem puxador Tem um perfil de alumínio Que é vendido para fazer no lugar Dessa caixinha que eu fiz aqui Digamos assim Que se chama puxador cava também Mas Eu não sei Como chamar Então se alguém sabe Coloca aí nos comentários A princípio De certa forma é uma cava também, né? Só que sem muito trabalho É só fazer Essa estrutura aqui Para a porta bater Que fica tranquilo No caso como ele vai guardar o gás aqui dentro Eu fiz um respiro lá atrás Uns cortes com a serra E o gás de botijão Como ele é mais pesado que o ar Ele vai para baixo normalmente Então eu fiz dois furos ali Só para ter uma entrada e saída de Uma ventilação Digamos isso aqui, né? Isso aqui é uma ventilação Então É bem escuro E está chovendo hoje aqui Então está escuro também Então não sei se a imagem vai ficar muito legal Aqui tem a pranchetinha Que ela vai armar aqui Aí para desarmar Precisa das duas mãos Não vou conseguir desarmar Eu mantive ela branca mesmo Porque se eu for Passar um spray aqui É capaz que ela comece A não querer funcionar muito bem, né? Então o que seria Uma coisa Para melhorar Acaba estragando O respiro ficou até que interessante Desse lado de cá Ali é para o fio do cooktop E é isso aí Essa ventilação é normalmente Mais útil Porque quando o gás Não estiver em uso, né? Como vai ficar guardado aqui Já fica Porque o gás não pode ter Não pode estar vazando Tem que estar sem vazamento Eu pelo menos faço o teste Cada vez que eu coloco O botijão lá em casa Eu faço o teste Para ver se não tem vazamento Então é isso aí Então pessoal O armário ficou assim A abertura da porta Sem puxador O gás está lá já Para mostrar que Cabe o gás Dobradiça tem Fechamento Amortecedor Claro, né? E a pranchetinha Ficou assim Dá para armar ela ali Para um apoio E quando não quer Usar para guardar O móvel Já que o móvel É realmente o móvel É só baixar E levar o móvel Para onde quiser Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostando Deixem aí o seu joinha Se inscrevam aqui no canal Aqueles que ainda não foram inscritos Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Obrigado a todos E até o próximo vídeo E aí 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 E aí